Fala galerinha original, autêntica e interativa, eu tô aqui pra começar mais um vídeo Não vai começar não, quem vai começar agora sou eu Onde é que eu tô? Fala galera em original, autêntica e interativa Nesse mês de outubro, quem vai tomar conta da Uai são as crianças Durante todo esse mês de outubro, quem irá apresentar sou eu Que viagem é essa, véi? Fala galerinha original, autêntica e interativa, hoje eu tô aqui pra dar algumas dicas pra vocês A primeira dica é, a música mais tocada em 2020 no Spotify foi 100 mil Nós vamos colocar um pedacinho aí pra vocês 100 mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto Aproveitando que o nome da música é 100 mil 100 mil beijos Eu quero mandar 100 mil abraços pra vocês aí que estão sentados assistindo a gente Agora nós vamos falar sobre a série mais assistida no Netflix em 2020 Umbrella Academy Agora vamos ver o clipe mais assistido em 2020 no YouTube Aproveitando que a gente tá falando de top 1 Eu quero falar do provedor top 1 de assist Em 2020 Através do voto popular Agradecemos todos vocês que votaram na UAI Falou galera, um abraço pra vocês aí Se inscreve no canal, deixa seu like Falou e tchau 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 Tchau